Queremos um rio grande e forte, vamos conquistar a paz. Vamos, Gomes! Carlos Gomes é 10-11, tem coragem pra fazer mais. É ficha limpa, é transparente, é gente como a gente. Com o trabalho solto é 11, vamos juntos seguir em frente. Já construímos muito, com esperança e muita fé. Se Carlos Gomes, federal 10-11, é o que todo mundo quer. Vamos em frente, vamos juntos com quem é da gente. Um voto de fé e esperança, Carlos Gomes é 10-11 pra federal. Vamos em frente, vamos juntos com quem é da gente. Um voto de fé e esperança, Carlos Gomes é 10-11 pra federal. Vamos em frente, vamos juntos com quem é da gente. Um voto de fé e esperança Carlos Gomes é 10.11 pra federal Vamos em frente Vamos juntos com quem é da gente Um voto de fé e esperança Carlos Gomes é 10.11 pra federal Carlos Gomes é 10.11 pra federal